Hoje a gente vai jogar um pouquinho, vai fazer o final do Resident 7, que a gente vai tentar salvar com as duas personagens, beleza? Eu tomo junto, bora jogar! Continuar? Carregar o dado salvo? Sim! E tomara que eu não tome susto, tô cansado de tomar susto, não seja o meu Deus do céu! Susto não, please! Susto não, please! Eu pensei, a Carla Gouveia, mas é quinta-feira, Carlinha! Quinta-feira é... Resident, a gente vai salvar logo ser Resident aqui! Sandra, minha foto nova é a representação da bravura de dois guerreiros gigantes e Residentes. Resistentes. Resistentes, meu Deus! Ó, a gente já chegou aqui, onde que a gente já salvou, certo? Bom, a gente não tem nada. Procure por Eitan. Vamos procurar Eitan. A gente e a Mia. Ai, meu Deus do céu! Onde será que é isso aqui? Tá tudo em paz aí pra vocês, né, gente? Bom, daqui que a gente consiga. A gente saiu, a gente não consegue mais fazer nada. Vamos lá pra baixo lá. Tô escutando alguém falar, mano. Vocês estão escutando? No fone de ouvido direito alguém falar? Ou é só eu? Misericórdia, Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não seria atingido. Olha o pezinho do bicho ali, a certeza, olha. Meu Deus, eu fui me lascar. É. Ai, eu fui me lascar. Ai, meu Deus do céu! A gente não consegue. Será que a gente consegue explodir daqui? É, só tem uma bala, né? Eu acho que não dá pra explodir, né? Eu acho que a gente se lascou, né? Que não dá pra gente... O que é isso aqui? F, mudar a câmera. Mudar a câmera. Mudar a câmera. O que é isso aqui? Ethan, tá no S2, mano. Eu espero que eu faça isso no tempo. Ok, a nível inferior. O que é isso? Ah, não é isso, Evelyn! Ai, Deus do céu, Deus do céu. Onde ela está? Oh, 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 oh. Errou! Eu sou matador. Eu sou matador de faquinha. Quem me viu sabe que eu... Eu mato na faca mesmo. 16 anos de pesadelo. Que é... Matei a véia, véia, véia na faca. Vou matar esse cara só na pistolada. Não. Nojo. Meu Deus. Vai, gordo maleia. Saco de areia. Saco estourou. Ai, que fedor. Lá vem a metranca. Lá vem a metranca. Cheia de paixão. Te matar, te matar, te matar. Ele tem Deus que acabou. Ou não. Essa menina não é de Deus. Não me deixa. Vocês não me avisaram. Que eu ia ter um confronto. Ai, meu Deus. Gente, eu não quero avançar não. Meu Deus do céu. Olha ali o bicho ali. Olha o bicho em cima de mim. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. Ai, por que eu não tô jogando Pokémon? O que eu tô jogando Pokémon, velho? Não, não. O que eu tô jogando? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é o que é? Uma pistolinha cara, a gente ta tirando de bazuca mano Meu, 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 meu Ai, meu, 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 meu... Sai, meu, meu, meu Sai da tua casa Sai da tua casa Que coisa lucente! Ela vai pra em cima do meu, sai, 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 sai Sai, sai, sai Está escurecendo por quê? Vou indo também Me salvou Pistolinha, repara a potência Pistolada que eu dei nessa velha Isso é louco E aí? Tá bem, meu irmão? Você vai me pegar Quem é você? Oi, senhor Ainda bem, né? O que o diabo took you guys so long? Salvamos! Salvamos! Que lindo! A Mia A Mia Desculpa ter te matado três vezes Durante o jogo todo Você vai jogar DLC? Vou sim, Rubão Tchau, meu irmão Ixi Ele jogou fora o celular Com... É, quer dizer Eu não escolhi a Mia mesmo, né? Droid Tutoriais Droid Tutoriais Valeu, meu irmão Valeu, mano E o que foi uma longa noite E o que foi uma longa noite Mas não só para mim Eu e eu não somos as únicas víctimas aqui Estamos juntos, Droid E assim foram os Bakers Ah, o paraíso Fora daquela casa Olha que coisa linda Umbrella Capareja Olha aqui Vai jogar hoje a DLC? Não, talvez quinta-feira que vem Aí eu vou fazer o salvamento com a outra mulher O que? De novo lá dentro não, mano Olha o Vinicius Anthony Salve, salve Cheguei de paraquedas Vamos junto, Vinicius O mais da hora É verdade Mas a Mia, ela veio aqui Ela me lascou, mano Ela cortou o meu pulso Me lascou todinho Você acha que eu vou vir salvar a Mia? Ah, se lascar, mano Que mina do caramba é esse? Tem que ficar Tem que dormir ela com o olho fechado Ou tá aberto? Joga no modo auspício É mais fácil Que maluco Salve, Luiz Ricardo Ela tava sob o efeito de Eveline Não tô nem aí, meu Cortou meu braço Morreu e não fez nenhum amor comigo, mano Isso é louco Depois desse daí Eu mereci até fazer um amorzinho com ela Eu era casado com ela mesmo Não tava nem aí Ela morreu Filha da mãe, cara É um egoísta É tudo culpa do Marco Santos É tudo culpa do Marco Santos Eu não Você salvava ela Depois de fazer um amorzinho Você é louco Do jeito que ela queria cortar meu braço Vai que ela não cortava outra coisa junto Eu não salvei mais nem ela Você é louco Fiquei tão impressionado com esse negócio Ah, salvamos em 13 horas, gente Para Nossa, destruímos só 10 de 20 Destruindo unipresentes Moedas antigas 18 tinha Arquivos obtidos Estabilizadores usados Esteroides usados Itens de curas usados Caixa de itens abertas Os segredos da defesa Será adicionado Na caixa de itens Desbloqueado Desbloqueei alguma coisa Conteúdo grátis adicional Not a Hero Em breve No outono de 2017 Uau Tamo junto, meus irmãos Valeu Falou Tchau E aí Tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti